Estamos de volta e o que foi discutido na COP28 durante as últimas duas semanas ainda vai ser, por muito tempo, debatido por representantes de diversos setores. Para falar sobre o papel do agro-brasileiro na cúpula do clima e os resultados desse encontro mundial, a gente conversa com o deputado federal Zé Silva, da Frente Parlamentar Agropecuária. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, estamos aqui. Cheguei da COP, cheguei essa madrugada aqui. Pois é, é uma diferença grande de fuso, a distância imensa daqui para Dubai. Sete horas de diferença de fuso horário. É isso, até a gente se adaptar demora um pouquinho, mas eu quero começar te perguntando se o senhor acredita que o Brasil conseguiu mostrar na COP28 a nossa capacidade de ser realmente uma potência agroambiental, deputado. Olha, eu acompanho esse tema e participo desde a Eco 92. E, na minha visão, na minha avaliação, é o melhor momento do Brasil em termos de participação na Conferência do Clima. Nós saímos lá com o sentimento de que a nossa agricultura, e falando da agricultura familiar, não familiar, nosso agro-brasileiro, ele passa a ser visto cada vez mais, não como um problema, já que nós temos as nossas emissões de gases de efeito estupro, mas somos parte da solução para reverter essa situação dramática das mudanças climáticas. Que países mais velhos que o Brasil, como a Europa, Estados Unidos, a Rússia, que utilizam fortemente os combustíveis fósseis, vê no Brasil parte dessa solução, e nós já provamos com isso através dos sistemas produtivos nossos. Então, eu vejo muito positivo, tanto é que é a primeira vez que, além do estande do governo, além da sociedade civil, que também sempre teve seu espaço, e nas últimas duas, últimas três, nós tivemos lá o espaço do consórcio dos governadores do Norte Brasileiro, nós tivemos lá os empresários da agricultura, a nossa CNA, a OCD, a indústria brasileira presente fortemente e mostrando essas potencialidades no Brasil. Muito bom, muito bacana ouvir isso, né, que fomos bem representados aí na COP, então. E como que a FPA vê o Brasil nas discussões sobre transição energética especificamente, né? A gente viu aí o documento final da COP falando sobre os combustíveis fósseis, a eliminação disso, e eu acredito que o Brasil já tem a matriz energética muito limpa e pode contribuir com o mundo também nesse sentido, né, deputado? Sim, em relação às metas que foram pactuadas em 2015, a revisão dessas metas, nós, os deputados da agricultura, as pautas que nós defendemos, nós temos o que mostrar, nós sabemos que temos o dever de casa a ser feito, da regularização fundiária, da regularização ambiental, de fortalecer fortemente a inovação tecnológica, mas estava lá a presidente da Embrapa, estava lá o presidente de diversos órgãos, secretários de estados importantes como Minas, São Paulo, debatendo já as tecnologias que nós utilizamos. E teve um momento muito forte, que foi quando o Prêmio Nobel de Alimentação, que é um engenheiro agrônomo, ele, Ratan Lau, ele esteve lá debatendo com a nossa Confederação Nacional da Agricultura, com universidades, com a Embrapa e com nós parlamentares, onde as projeções que são feitas, que o Brasil em 2035, com certeza será a maior potência mundial na produção de alimentos. Isso se dará, como eu disse, nós continuarmos fazendo o plantio direto, continuar fortalecendo o programa de produção de alimentos de baixo carbono, o que o Ministério da Agricultura anunciou, de mais 40 milhões de recuperação de pastagens degradadas, e tinha-se a ideia de que essas pastagens, ao serem recuperadas, elas não teriam papel fundamental nessas mudanças, e hoje ficou muito claro, a ciência está falando isso, o próprio Prêmio Nobel de Alimentação, que é um agrônomo, um cientista respeitado, fazendo os depoimentos, mostrando que o Brasil é essa potência agroambiental que nós estamos não só planejando. E também é importante que o governo federal, como fez através da Apex, pelar toda uma logística de apoio a todos os setores que participaram dessa Conferência Mundial do Clima. E eu tenho afirmado também, e trago na minha bagagem de lições, de todas que eu já participei, de que um sentimento de que o mundo espera que a Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer no Brasil, diferente dessas últimas três, que está acontecendo as duas últimas, e a terceira será também em países potências, na produção de combustíveis fósseis, de petróleo, e será no Brasil a virada da chave. Por isso que é importante investir nas energias renováveis, investir na pesquisa científica, investir na assistência técnica, extensão rural, para que essa transição que o agro nosso já é e será mais protagonista, ela também seja justa, porque não dá para o Brasil se transformar na primeira potência mundial, mas é preciso, potência mundial de produção de alimentos, sustentabilidade, e reduzir as desigualdades, ter pessoas passando fome. Então, esse é o tema que nós temos que colocar no nosso radar, de discussões do futuro, porque aquele tema de os países mais antigos poluíram, se não pagar o Brasil não vai preservar, isso é do passado, o Brasil sabe que não pode ter uma tese dessa, a tese é, nós sabemos que somos a grande potência mundial, nós temos 62% do nosso território em matas nativas, vegetação nativa, isso custa, vocês ficaram ricos utilizando recursos naturais, então vocês precisam ajudar a nós, nos ajudar a fazer essa recuperação. Foi assim uma notícia muito boa, que foi a criação do fundo de perdas e danos, que também agora falta o recurso, mas com certeza já é uma decisão importante. Com certeza. Bom, deputado, muito obrigada pela sua participação com a gente, aqui no Planeta Campo mais uma vez, é sempre um prazer te receber aqui, para a gente conversar sobre esses assuntos, do nosso potencial agroambiental. Eu que fico feliz e agradeço de poder manifestar essa avaliação nossa, de que o Brasil cada vez mais se consolida como um país que preserve e produz. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. INFINITY, gestão de resíduos. CAMPO FORTE, o nosso forte é fazer você produzir mais. COTTON WEP, melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. ABCZ de todos. E aí os vagos. E aí os vagos.